Hoje no Voz de Mulher eu recebo uma grande empreendedora da nossa região que traz, sobretudo, muito mais do que o sucesso e as conquistas, um propósito. O propósito de levar alegria ao lar das pessoas, o propósito também de ensinar você, mulher que está em casa, você e eu, porque estamos todo mundo meio que no mesmo sabão, que é possível, você pode sim ser mulher, esposa, mãe e conquistar tudo o que você quer e além disso estender a mão para outra empreendedora. Você concorda com isso? Não concorda? Espera, vê a matéria, eu tenho certeza que você vai gostar. Sabe qual é um dos grandes desafios da Rede Mulher Empreendedora? É fazer com que as empreendedoras se ajudem. E hoje eu tenho aqui uma convidada de todo o meu coração, fiz até brilho para recebê-la porque é alguém que sempre teve a mão estendida, é uma referência, é minha ídola, Mércia Dyer. Mércia, obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui. O nosso programa é o Voz de Mulher, como você sabe, e eu sempre digo que você é uma grande referência de empreendedora e sempre indo além. Agora está com um novo empreendimento, então eu gostaria que você contasse como é que são os desafios de ser dona de casa, mulher, esposa, cuidar da loja e enfim. Bom, primeiro obrigada, desejo muito sucesso para você sempre. Você é uma pessoa muito especial, de um caráter que poucos têm hoje em dia. Eu sou muito grata a Deus pela sua amizade. Mas eu acho que para falar dos dias de hoje, eu acho importante a gente voltar um pouquinho atrás, porque eu acho que a gente pode chegar muito mais longe nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, quando a primeira preocupação dos pais é a educação. Eu sou filha de pai e mãe do sertão, sertão do Piauí, sertão do Ceará. E eles, pela sua condição, eles não tinham uma visão de estudo, né? Sempre autodidata, né? Força, né? Acho que lá desde Lampião e Maria Bonita, é mais ou menos por isso aí. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? E tudo que eu aprendi, tudo que eu me vejo fazendo hoje, foi exatamente como a minha mãe falava, autodidata. Porque mesmo a faculdade, eu parei no segundo ano para me casar, porque eu não via tanta importância no estudo. Eu não fui criada para ter essa importância, né? E eu vejo hoje, com os dons que eu tenho, que graças ao bom Deus foi dado por ele, são muitos, e eu sou muito grata aos dons que eu tenho de manusear as coisas, de fazer as coisas acontecerem, ou mesmo digerir os meus negócios. Mas eu não tive uma educação voltada mesmo, numa faculdade, né? E aí a gente vê a diferença, né? A gente vê a diferença, por exemplo, hoje, talvez eu não tivesse uma loja em Atibaia. Talvez eu fosse diretora de uma grande empresa, ou dona de uma loja, uma rede de lojas, né? Mas isso, isso não aconteceu. Porque a falta do inglês também, eu acho o inglês, os pais devem incentivar muito. Porque eu viajei muito pelo mundo, mas sempre com uma visão de turista acomodado. Chega num hotel, tem quem fale a língua que você quer. Quando você vai pra um bom hotel, você na recepção, você fala assim, eu quero falar em português, em espanhol, e acabou. E eles te atendem. Quando você tem o inglês, o que acontece? Você se aprofunda... É mais íntima a relação, né? É menos superficial. Isso, você se aprofunda no conhecimento, né? Então, hoje eu sinto muita falta. Sou grata pelo que sou, pelo que tenho, mas eu tenho que falar isso, porque eu acho importante que os pais se preocupem com isso. Mais importante do que tudo, né? Do que marca, do que viagens, o estudo é muito importante. Mas aí, você estava me perguntando, né? Como a vida de empresária. E eu lutei 17 anos pra engravidar. Então, ser mãe era uma coisa pra mim, o maior objetivo, o sonho de nascida. Eu nasci com o desejo de ser mãe. E justamente assim, quando eu começo a montar loja, sempre ajudei o meu marido, né? Sou casada há 35 anos, então sempre estive ao lado dele, nas empresas dele. Mas quando eu fui mãe, foi quando eu abri a minha loja. E aí não foi fácil. Aí não é fácil. Mas, sempre assim, durante o dia trabalho, de vez em quando, corre pra lá, corre pra cá. Meu marido sempre me apoiando muito. Mas, à noite com elas. E até hoje, nos networks, elas vão junto, né? Então, meus passeios, minhas viagens, sempre com elas, sempre com uma preocupação de formar caráter, de mostrar a nossa realidade financeira, a nossa realidade política, principalmente um caráter cristão, de respeito ao outro ser humano, de amor ao próximo mesmo. E pra você que tá em casa acompanhando a gente, eu acho que a grande lição que fica aqui, né, Mércia? É que a gente não precisa abrir mão de um sonho por causa de outro, né? Você teve suas filhas, não é? Continuou com a loja, que é um sucesso. Acho que todo mundo em Atibaia conhece a Amy Gift, é uma referência em decoração, né? Aquela loja que todo mundo ama entrar e entra pra cinco minutos e fica uma hora lá dentro, não é? E tudo isso é construído a partir da determinação. Eu concordo quando você fala da educação, eu acho também que faz muita falta. Mas, por outro lado, nós temos visto pessoas extremamente acadêmicas que não têm essa força, essa vontade, essa disponibilidade também de ajudar novas empreendedoras. Então, eu diria assim que tá tudo certo, né? Eu acho que diante de tudo que você conquistou e da referência que você é, você foi muito além do que muitas de nós pensou em ir, né? E pra você que tá em casa, é isso que eu quero que você sinta. Vá além, ouse, seja curiosa, procure pessoas que você admira pra te mentorar. As pessoas querem ajudar. Não é verdade, Mércia? A gente adora, né? Muitas pessoas me perguntam assim, ah, mas você... Ah, eu não acredito que você tá conversando com essa pessoa faz uma hora. Duas, três? Quantas ela precisar? Porque eu tive também quem fizesse isso pra mim, né? E essa rede de apoio que a gente tem que criar. Uma outra coisa também que eu acho interessante, quando você fala das meninas, né? Elas lidam super bem com a tua vida empresarial, né? Elas te acompanham, né? Elas, inclusive, te ajudam. Muitas vezes eu tô no Network Dinner, né? Que a Mércia realiza no Bourbon, uma parceria da M-Gift, Decor e o Bourbon. E eu vejo o quanto elas estão entrosadas. Quer dizer, não houve prejuízo nenhum. Muito pelo contrário, o que há é engajamento, né? E elas admiram o meu trabalho. É claro que todo o trabalho dos pais, você acaba tirando um pouquinho deles, mas ela admira, as duas admiram muito o meu trabalho. E eu acho que assim, hoje tem pessoas que falam assim, não, você deveria montar uma empresa de festas, né? Porque eu adoro reunir, eu adoro apresentar pessoas, mas isso eu faço como uma satisfação própria, uma coisa interna minha. Eu gosto de que as pessoas sejam conhecidas pelos talentos dela. E dificilmente as pessoas, uma conhece as outras, se não forem apresentadas. Eu acho que o ser humano não pode, os talentos do ser humano não podem ser só conhecidos através da mídia. Eu acho que tem que ser através de apresentação, né? Eu acho que fica muito mais intimista, né? A interação social, né? É muito gostoso você ver. Hoje o network tem, eu acho que mais de 600 pessoas que já passaram por lá e que se conhecem, né? De uma certa forma, se conhecem individualmente, né? No que faz, do que não faz, né? E se agregam depois, saem dali e um utiliza o trabalho do outro. Sim, sai negócio, né? É uma rede. E é muito gostoso, né? Muito, muito bom. E a minha loja, eu também vejo ela assim, eu não conseguiria trabalhar simplesmente pela parte financeira. Eu gosto de estar lá, eu gosto de receber minhas clientes, eu gosto de conversar, eu gosto de saber da vida delas. Pra mim, é muito importante saber que não importa um vazinho, uma flor, um sabonete, um cheiro, qualquer coisa na casa dessa pessoa vai trazer um sentimento bom, vai trazer alegria, vai trazer uma lembrança de mim. E é isso que eu escuto, né? Ai, Mersa, tem um cantinho que você fez, tem um monte de coisa na minha casa que eu comprei da sua loja. Então, eu falo, gente, não gostou, traga de volta, porque o objeto aqui dentro da loja é feliz e ele tem que ficar feliz na sua casa também. Então, se ele não estiver feliz lá, é porque você não está feliz, traga de volta, vamos trocar, vamos procurar alguma coisa que tenha a ver com você, né? Então, e conversar, né? Hoje mesmo, assim, quando eu vejo, estou morrendo de pressa hoje pra vir pra cá, uma cliente entrou pra entregar um queijo e eu fiquei uma hora conversando com ela. Fui lá atrás, quando ela casou, há anos atrás, tal. Gente, a gente se abraçou no final e as duas com pressa e a gente ganhou uma hora com as duas, né? Isso é muito bacana. A gente volta aqui, né, no propósito daquilo que a gente faz, né? Nunca é só pelo dinheiro, né? Na verdade, o propósito, ele é muito maior. É o de conviver, é o de fazer o outro feliz, é o de levar o nosso melhor. Nós falamos sobre isso aqui em outro programa. E você que está em casa, qual é o seu propósito? O que que te dá aquele gás que parece que você não vai conseguir, mas pra fazer isso, você tem disposição. Pra fazer isso, você está disponível pra todo mundo, a hora que for. Se você descobrir isso, você vai ter descoberto uma das coisas mais importantes da tua vida, sabe o quê? O que te move. Mércia, muito obrigada pela sua presença. Arrepiou, você também? Escreve aqui pra gente, arrepiou, não. Obrigada pela tua presença. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada, mas eu não podia deixar de passar pro nosso público, pras nossas leitoras e agora pros nossos telespectadores, né? É face-espectadores? É, Cacá? Face-espectadores, tá bom? A tua vivência, como é que você lida com isso? Porque eu acho que a gente precisa desses exemplos mesmo. E pra você que está em casa, gostou de conversar com a Mércia? Ela está na M-Gift, ela está no Facebook, ela está disponível, eu tenho certeza que ela tem muita coisa ainda pra contar pra você. Obrigada e até o nosso próximo programa. Música 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 Música